O governo criou a política de modernização das rodovias para garantir eficiência logística e ampliar a segurança. O programa Inova BR também abre caminho para o uso das tecnologias 4 e 5G nas estradas brasileiras. Uma imagem triste e comum nas estradas do país. Só no ano passado, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, foram registrados 63 mil acidentes nas rodovias federais. Mais de 50 mil vítimas entre mortos e feridos, dor para quem perde um ente querido, prejuízo aos cofres públicos. Segundo o IPEA, cerca de 130 bilhões de reais foram gastos com acidentes no último ano. Na busca pela reversão deste quadro, com a modernização do transporte rodoviário, o governo federal criou o Inova BR. Iremos investir forte no monitoramento das nossas rodovias federais, garantindo assim a sua segurança e a segurança das mercadorias transportadas. Cerca de 10 bilhões de reais devem ser investidos pelo setor privado nas rodovias concedidas. E nas outras estradas federais, os recursos virão do orçamento da União. Nós temos a implantação de terceira faixa e a pesagem em movimento, aumentando assim ainda mais a nossa eficiência logística. Você irá continuar conectado à internet enquanto viaja, via internet 4G, 5G ou Wi-Fi. Se tivermos rodovias mais seguras, mais fluídas e com maior conectividade, também estaremos aí com uma abertura maior efetiva para viabilizar a conectividade também dos demais rodais.